Olá pessoal, bem vindos a Batistenha, eu sou Joselito e eu sou Iva, pois bem como nós prometemos nós queremos mostrar para você o andamento das nossas mudas de batata doce, olha só nós estamos aqui com 40 dias, já mostramos a plantação vou colocar aqui o início e 15 dias e agora 40 dias, olha só essa daqui até que dividir porque essa daqui é a Georgia Jet, aquela primeira que eu plantei o ano passado, olha o tanto que ela cresceu, em polegadas aqui eu já tenho 16 polegadas olha só, é muito grande e essa daqui é a roxa, também cresceu bastante, olha só deu bastante brotinhos, muito mesmo, ela está aqui também com 12 polegadas, um pé, agora essa aqui que foi a ganhadora eu nem sei aonde que a gente vai, olha só ela é bem diferente da outra ela está aqui com 40 polegadas, imagina, em 40 dias ela cresceu isso tudo aqui né então olha só, bastante ramas, sinceramente o ano passado eu plantei e não foi assim, mas esse ano graças a Deus, graças a Deus, Deus está fazendo crescer e essa aqui foi plantada na terra agora eu quero mostrar para vocês a que foi plantada na água, olha só essa daqui essa daqui é a Georgia Jet, que é essa primeira aqui né, que eu plantei, tem bastante raízes e começou a sair os brotinhos aqui né, então está demorando muito para botar, tem um, dois, aqui embaixo tem mais alguns né, olha só aqui ó e essa daqui é a roxa a roxa desenvolveu bastante bastante raízes e brotos tá, bastante brotinho aí maravilha agora, aquela que a gente vai plantar mais, que é a coreana branca olha só não tem nem raízes então na água ela não funcionou muito bem, essa outra aqui, vocês lembram que eu falei com vocês que eu tinha plantado uma outra algumas raízeszinhas, mas nada de brotinhos por enquanto então o sistema dessa daqui é mais na terra mesmo e aí agora o que a gente vai fazer é cortar, a gente vai tirar, a gente vai tirar esses galhinhos e vai pôr na água alguns já vem com raízes né, você já pode plantar direto outros não, esses aqui por exemplo mostra aqui que nasceram aqui em cima né então não tem raiz a gente vai ter que tirar eles daqui e colocar na água tirar eles daqui e colocar na água para enraizar nós já estamos já nós vamos plantar em maio né nós estamos aqui em março março 26 então é isso a gente queria mostrar para você o andamento nós vamos sempre estar mostrando para vocês depois a gente vai mostrar como fazer o mostrar como fazer o enraizamento das mudinhas na água pois bem muito obrigado por nos acompanhar aqui na Batisteia Homestead você que está aí acompanhando essa saga da batata doce é bem gratificante ver todo esse verde aqui que Deus está proporcionando para a gente nós sabemos que o homem planta mas Deus é que faz crescer então muito obrigado mais uma vez se inscreva no canal dê o seu like aí para a gente compartilhe os nossos vídeos muito obrigado eu sou o Joselito e eu sou o Iva vai tchau 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 Obrigado.